Música Quero mais, queremos avançar com a ampliação e o fortalecimento das ações de enfrentamento à violência contra a juventude negra. Queremos a nossa juventude viva. Essa é a carta que eu entregarei em mãos do governador, mas eu quero deixar mais algo. Parte da minha música que escrevi. Olha o negro ocupando de novo o seu espaço, enfeitando a cultura negra com bordas e laços. No merimbais atabaques, na ginga faz o compasso. Na capoeira, ladainha vai marcando seus passos. Olha o negro cantando e o branco ouvindo. No futebol e no samba, sendo reconhecidos. Olha o negro se destacando com seus lindos sorrisos. Olha o negro presidente dos Estados Unidos. É isso aí. Música 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 E te ver subir na primeira viagem é o que eu quero. Até lá, eu sigo pregando o evangelho. E te vai, vai, e te vai, vai, e te vai, e te vai, e pregai o evangelho. E te vai, vai, e te vai, e te vai, e te vai, e pregai o evangelho. E te vai, vai, e te vai, e te vai, e te vai.